Música 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 Caralho Olha o pé, olha o pé Pesado, é pesado mesmo Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui, gravando tudo no mesmo dia, sério louco Foi agir acertado na garagem de preparações Esse daqui você já conhece, já deu um valezinho antes Música 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 Meu caralho! Vai de boa aí, cara! Felizíssimo pra me cagar, cara! Pesão! 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 Fica no pé! Olha o pé! Pesado! É pesado mesmo! O louco, velho! Final de quarta! Faltou pintão e pau! Vira grande esse, cara! Ui! Rapaz do céu! Gelente! Pesão! Pesão! E não veio nem um quilo, né? Não veio. Não veio nem um quilinho, cara! Bati o booster ali e deu um 08, né? 08? Uau! Mas anda aí, velho! E eu limitei ele aqui, né? Futeca de pobre aqui! Futeca de pobre! Quanto que deu ali no final? Eu deixei pra 5.300, velho! 5.300? Esse motor gira 100 mil ainda! Mas te deu um pouquinho! Mais 5.300, velho! Tá limitadinho! 5.300? Surpreendendo! Mas tá o mercado certo esse troço! Tá? Não! Se eu virar pra mais, lindo! Aguenta, cara! Aguenta, coração! Pô! Pelo amor de Deus! É louco o negócio, hein? Caralho, velho! Portunha louco! Qual que é o teu nome? Se não chama, tem vídeo! Meu apelido é Porto! Deu, caralho. Vai de boa, hein, caralho. Porra, que diabo. Meu Deus. Olha, kamikaze, caralho. Você é louco, velho, da carupa, aqui é pior, velho. Nossa, velho, tô passando mal aqui já. Mas acelero do corpo aqui, velho. Aqui você tá, não, piloto é mais de boa, né, piado. Não, agora eu parei pra reparar, não, realmente tá marcando certo. Talvez um 100 pra mais, 100 pra menos, mas tá certinho, velho. Não tem emoção, velho. Caralho, ô, coraçãozinho jogou na boca. Ai, ai, caralho. Quer fazer uma largadinha ali, na rua, ali? Vamos lá. O que que é? A galera me seguiria lá no Instagram, lá. Não, é qual que é o teu Instagram? É João Carlos, underline, JR1, lá. JR1? JR1. João Carlos, underline, JR1. Aí, ó, fechou, rapaziada, segue lá no Instagram, o Joãozão Portuga. Portuga louco. É louco mesmo, velho. Tem ação meio retardada. Ô, mas vai agitar, ah, sinistra, hein? 2-0. Tudo que só tem depressão, anda demais. Não, tem nada de pressão, velho. O troço vira da vez, isso é louco, cara. Ó, mas os caras ali estão pica também, né? Então, então, os caras estão doendo do negócio. Se quiser parar aqui, ó, para ali, eu vou lá pra frente, aí você passa por mim. Eu vou, tipo, eu ando até aquele outro posto ali. Mas ali tem a lombada ali, cara. Ah, depois da lombada, verdade. Só pra você dar uma passada. Dá filmado no carro por fora. Você é louco. O bagulho é louco. Deixa eu ir lá. Vou fumar o casque mesmo. Passa moeda? Você tem que passar moeda? Pode ser, pode ser. Vamos ver o bagulho aí, andando por fora. Que sinistro, velho. Ah, louco. Dá no corte, velho. Você é louco. Muito elegante. Desenho, meu, rapaziada. O colezinho brabo. Bem louco, velho. Bem louco. Ah, eu já sei que não quis pegar meu botão aqui, caralho. Que, você... Ah, não deu? Não deu o botão. Quer dar mais uma largadinha agora? Ah, não, não. Fumamos de dentro. Fosquinha do caralho. É, a gente travou o botão ali, não deu, cara. Mas tá bom já. Já deu pra brincar lá. Quer dar mais uma largadinha aqui, a gente tá dando papo? Ai, caralho. Vai devagar essa porra. Porra, velho. Olha só, esse pezinho não tem seguro mesmo, né? Não. Meu senhor, ó. Caralho. Nem que vorte o cheque. Nem que vorte o cheque. Ai, ai, meu. Kamikaze, cara, velho. Ó, vai de boa do lado desse Vectron aí, que esse Vectron é vencedor. Pode vir. Não, tô brincando. Rapaziada, encerrando aqui mais um vídeo aí com esse cara doente. Meu Deus do céu. Segue ele lá no Instagram, rapaziada. É o bicho doente, velho. Você é logo, velho. João Carlos, underline... Ué, tô me ligando já pro aniversário, velho. Olha aí, ó. É João Carlos, underline... JR1. Aí, ó, fechou, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Tchau, tchau. E aí... E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri